Eu preciso acordar, preciso dormir, preciso chorar, preciso sorrir, mesmo que seja sem razão Eu não quero falar, cansei de escutar, não sei onde ir, não quero sair de casa, ora, por que não? Não suporto mais viver assim, quero evitar que seja o fim Não sei mais o que dizer, tenho tanto por fazer Minha vida deu um nó E eu só quero ficar Eu não quero saber quem tá na TV, quem tá no poder Eu prefiro ser essa metanorfose então Eu não quero pegar o meu celular, não tô pra ninguém Só quero ficar em paz com minha solidão Não suporto mais viver assim Quero evitar que seja o fim Não sei mais o que dizer Tenho tanto por fazer Tenho tanto por fazer Minha vida deu um nó E eu só quero ficar Não sei mais o que dizer Não sei mais o que dizer Não sei mais o que dizer Tenho tanto por fazer Minha vida deu um nó Minha vida deu um nó E eu só quero ficar só Eu só quero ficar Eu só quero ficar Eu só quero Eu só quero Eu só quero ficar só Boa noite! 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 Se longe é impossível, vai ser perto demais Vê se me prende, se você for capaz Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já nem contesto Eu te detesto Ah, por favor, você não me dobra Te dou tudo e você ainda cobra atenção Muito, eu quero mais teu enjoar Eu quero só ver onde é que eu vou parar Se longe é impossível, vai ser perto demais Vê se me prende, se você for capaz Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já nem contesto Eu te detesto Ah, por favor, você não me dobra Te dou tudo e você ainda cobra atenção Ah, isso é contradição Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já nem contesto Eu te detesto Ah, por favor, você não me dobra Eu te dou tudo e você ainda cobra atenção Eu te dou tudo e você ainda tem Eu te dou tudo e você ainda não sei Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já me contesto Eu te detesto Ah, por favor, vê se não me dobra Eu te dou tudo e você ainda cobra Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já me contesto Eu te detesto Ah, por favor, vê se não me dobra Eu te dou tudo e você ainda cobra Ah, isso é contradição Eu duvido, mas já me contesto Eu te detesto Ah, por favor, vê se não me dobra Eu te dou tudo e você ainda cobra Atenção Muito Ah, por favor, vê se não me dobra Eu te dou tudo e você ainda cobra Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Cadê sua fração? Cadê sua fração? Acerta Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua pração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua pração? Até quando esperar a pele ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar a pele ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engaixa seus sapatos Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engaixa seus sapatos Senhor, não é nossa culpa Nascemos a comparação Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua pração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua pração? Até quando esperar a pele ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar a pele ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus Quem um dia irá dizer que existe razão? As coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais berita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho Que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa com as duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade E a Mônica de moto e Eduardo de camelo E o Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do barra Os Van Gogh, dos mutantes, de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema de escola, cinema Dormir televisão E mesmo com tudo diferente Veio neles de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisas sobre o céu, terra, água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Que não existe razão Que não existe razão Até quanto tempo Pura na boca o sabor do início Até quanto tempo Pura o juízo Mesmo se for artifício Tempo, tempo Passa, tempo Passa, caminada De você aqui Tempo, tempo Arrasta o tempo Voo o pensamento em mim Até quanto tempo Até quanto tempo E voa o pensamento em mim Tempo, tempo Tempo, tempo Passa, tempo Passa, carro E nada de você aqui Tempo, tempo Arrasta o tempo E voa o pensamento em mim E quantos passos que a gente dá E chegar a nenhum lugar E quantas voltas necessárias Pra completar essa jornada No final E o final Que não deu em nada Tempo, tempo Passa, tempo Passa, carro E nada de você aqui Tempo, tempo Arrasta o tempo E voa o pensamento em mim Tempo, tempo Passa, tempo Passa, carro E nada de você aqui Tempo, tempo Arrasta o tempo E voa o pensamento em mim Tempo, tempo Tempo, tempo Passa, tempo Passa, carro E nada de você Tempo, tempo Arrasta o tempo E voa o pensamento E nada de você Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virasse sol Se meu leite virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para te ver Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Diz aí Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para te ver E fizesse para te ver Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Não tinha metal de um bom santo Com o mistério que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou pra trás tudo no arasmo Tá fazendo só pra sentir no seu sangue O ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando um tiro O soldado vai morrer Era o terror da cercaninha onde eu morava E na escola até o professor Ele aprendeu Ia ver queijo e solta roubar o dinheiro Que as regras colocaram na caixa e na nota Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolhe a prova Escolheu a solidão Comia todas as menininhas das cidades De cantar, brincar de médico Aos dois era professor Aos 15 foi mandado por reformatório O dia aumentou seu ódio diante de todo o terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa de sua classe e sua cor E ficou cansado de tentar achar resposta Se comprou uma passagem E foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro e foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi salvar Dizia a ele, estou indo pra Brasília Nesse país, lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta E o ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou bestificado com a cidade Saiu da roda, viagem, as duas vezes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Curtar madeira, aprendiz de carpinteiro Ganhava semifunês em Taguatinga Na sexta-feira, pra zona da cidade Gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conheciam muita gente interessante Até a mané do passado do seu brilho de sabor O peruano que vivia da bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo e dizia Que no negócio ele ia começar E Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia sete horas no noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não ia mais conversar Decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo E sem ser crucificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade souberam da novidade Tem bagulho bom aí E hoje em dia um ano Isso ficou rico e acabou com todos os trapacantes dali Meus amigos frequentavam a Asa Norte Iam pra festa de rock pra se libertar Mas de repente, sob uma maior influência Dos boizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro homem que eu sei do inferno, ele foi pela primeira vez Violência e estudo do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o seu Cristo era bandido, testemunho, entendido do Distrito Federal Não tinha nem medo de polícia, capitão, fabricante, plegão, general Foi quando conheceu a menina e de todos os seus pecados, ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda e o coração pra ela, o Santo Cristo foi retenido Ele dizia que queria se casar, capitão e voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar e um filho com você eu quero ter O tempo passa e o dia vem na porta do senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta em decorar dos que esperam uma resposta, uma resposta de João Não bota o bom, vai em boca de jornal, nem em colégio de fiança e eu não faço não E não protege o geral de dez estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor se eu sair da minha casa, nunca me expor um peixe e te acendei esse campeão Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse que você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Vou sofrer as consequências com o cano Não é que o Santo Cristo tava certo, o Santo Cristo era incerto e quem não foi trabalhar Se bebedou e no meio da piqueira descobriu que tinha outro trabalho em seu lugar Falou pro Paulo que tinha um parceiro e também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Flaraldina Mas acontece que o tal de Jeremias, traficante de Renan, não me apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que hoje o óleo ia acabar Mas pra mim trouxe uma excesso de 22 E Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar, mas só depois que os Jeremias começassem a brigar Jeremias, pacoeiros, tremergonhão, condizão, rocônia que fez todo mundo dançar Desvirginava meus filhos e meus peixes Eu dizia que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo a muito morria pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou Eu fui e perdoei, foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, Jeremias se casou E o filho dela entrei E Santo Cristo será só de poder Então já é Cristo, tudo era este amor Amanhã as duas horas, a estrela de frente A ótica doze é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu acabo mesmo com você, ser um traidor E vai ter também Maria Lúcia, aquela luta é falsa Pra quem morrer o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando Deus abriu a televisão Que deu notícia e doeram na TV Também era o local de razão No sábado então, as duas horas Pelo povo se demora por nós só pra assistir Um homem que tirava pelas costas Só se acalou e sempre que isso começou a sorrir Sentindo o sangue na carreira Olhou com as rodeirinhas e com o bafaldi E olhou vestido a bebê, e com as câmeras Gente da TV, com a matura ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo o que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia que os filhos sentiam aqui E se trouxeram seus olhos Então Maria Lúcia me reconheceu Ela trazia um encheço e vinte e pôs A alma que seu filho pra ver E Deus Tive em mim e as bênçãos É coisa que você não é Não atire pelas costas, não Olha pra cá, filha, já pude ter vergonha Então eu não sei que vem sentido, tô perdão E Santo Cristo com a encheço da vinte e dois Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia é por um depor Mas se morreu junto, mas João é seu contretor O povo declarava que João de Santa Cruz Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou Na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com dia a ter Ele queria falar com o presidente Pra cuidar toda essa gente que só faz Sofrer É pelos nossos passos que a gente aprende E depois dos tropeços poder levantar Quem colhe os frutos, quem planta as sementes É quem separa um tempo pra poder regar O suor é o que move pra viver sempre em frente Receber pra quem pode, você tá pra quem vende Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar E os nossos passos que a gente aprende Depois dos tropeços poder levantar Quem colhe os frutos, quem planta as sementes E separa um tempo pra poder regar O suor é o que move pra viver sempre em frente Receber pra quem pode, você tá pra quem entende Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro, como nada no mar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Tente mudar o mundo e deixe o mundo te mudar Se solidarity com as suas crianças Tentando as famílias as crianças, derrubando o rei Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os fenômenos giros da revolução Somos furgueses sem religião Nós somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhas o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando o rei Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da evolução Somos burguês sem religião Nós somos o futuro da nação Geração Coca-Cola 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 Espederemos aqui monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez comigo tá escondidão Ficaremos acordados Imaginando uma solução Pra que esse nosso egoísmo Não estrua o nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso então Será que vamos conseguir vencer Diz aí Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais? Eu e você. Muito obrigada! Até a próxima! Trapids, boa noite! Valeu! Valeu! Saúde! A gente tem breve, valeu! Rock Beats! Rock Beats! Rock Beats! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhos fechados Peixes piscando Quase sem querer Ângulos e cores E recortes de você Medaços e detalhes Eu ainda posso ver Olhos fechados Seus foros pulsando Eu posso sentir em mim E lembrar com toda a calma De todas as vezes Que você me disse assim Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Pode contar comigo Pra mais uma viagem E depois mandar a conta da passagem Pode me chamar pra brincadeira Sou feliz dessa maneira Pode contar comigo Pra mais uma viagem E depois mandar a conta da passagem Pode me chamar pra brincadeira Sou feliz dessa maneira Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Meu passatempo favorito É a mentira em quem mais acredito Dezessete anos e fugiu de casa Sete horas da manhã de errado Levou nas bolsas umas mentiras pra contar Deixou pra casa, estás enamorado Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, por diversão, roubava carros Era na Paula, agora é na taxa Usa um salto sem pensar Usa um salto sem pensar Usa um salto sem pensar Um outro dia, um outro lugar O mundo vai acabar Ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa, comunidade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto muito perfeito por pecado A vida é dela, um paraíso, é um confinito Qualquer barraco, um ilegal ou proibido Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar O mundo vai acabar O mundo vai acabar Ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu pude me hoje cá, eu pude no Um abraço para a galera do capital Sou um passageiro Rodo sem parar Rodo pelos sucumbos escuros Verde estrelas que saírem do céu É o clare vazio do céu Mas esta noite tudo toa tão bem Entre no meu carro Nós vamos rodar Seremos passageiros à noite E veremos a cidade em trapos E veremos o vazio do céu Sobre os cacos dos subúbios aqui Mas esta noite tudo soa tão bem Cantando La, 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 la La, 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 la... x balance Passageiro, com o como ele roda Olha o passageiro, roda sem parar E ele olha pela janela e o que ele vê Ele vê sinais do céu e ele vê as estrelas que saem E ele vê a cidade em trapos e ele vê o caminho do mar E tudo isso foi feito pra mim e você E tudo isso foi feito pra mim e você Simplesmente pertence a mim e você Então vamos rodar e ver o que é meu Everybody! Eu vou fazer baixinho vai, quero ver a galera cantando em casa vai Lalalalalala 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 Cantando da Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Agora é o fosso lá! Lalalalalala 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 Cantando da Lalalalalala 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 Estátuas e cordas Estátuas e cordas É só o vento lá fora Quero comer ou fugir de casa Posso vir aqui com você Estou com medo de um pesadelo Estátuas e cordas Eu preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã O que se você parar Pra pensar Na verdade não há Diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos Que tomam Conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Mudou tudo, né? Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou o grão de areia Você me diz que seus pais Não me entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Desfortunos E serra do sul São crianças Como você é O que você vai ser Quando você crescer Se Deus quiser O que você vai ser Quando você crescer Você vai ser Réalos O que você vai ser Parece preocupante, no tanto estável Tentar é importante, o fracasso é provável Entre tantas outras escolhemos uma opção Fechar os olhos e prosseguir Sem pensar pra onde ir, sem pensar na direção Sempre penso em você como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso impossível, eu não te entendo Você também não quer me entender E ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado Parece preocupante, no tanto estável Tentar é importante, o fracasso é provável Entre tantas outras escolhemos uma opção Fechar os olhos e prosseguir Sem pensar pra onde ir, sem pensar na direção Sempre penso em você como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso impossível, eu não te entendo Você também não quer me entender E ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado E vamos andando Sem saber até quando E ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado Sempre penso em você como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso impossível, eu não te entendo Você também não quer me entender E ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado E vamos andando Sem saber até quando E ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado Sempre penso em você 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 Você é tão acostumada A ser do que razão Você é tão articulada Quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou um todo topo É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Fácil do seu jogo Fácil Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o mar Me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você Perguntar Eu digo sim Eu continuo Por que a chuva não cai Só sobre mim Vejo os outros Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Eu já não tenho escolha Fácil do seu jogo Fácil Fácil E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me conheça. Me conheça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No que iria me tornar Pouco era simples Tudo foi a opção Será irreal Ter o mundo em minhas mãos Longe Alto Quando cabe A cada um de nós dizer Onde Quando Cabe A cada um de nós saber A felicidade Acordamos só pra ter E compartilhar Com aqueles que nos fazem Sentir que estamos perto Saber que o longe é opção Será ideal Ter o mundo em minhas mãos Longe Longe Alto Cabe A cada um de nós dizer Onde Quando Cabe A cada um de nós saber Seja qual For o final Faça ser Algo ideal Seja qual For o final Faça ser Surreal 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 Será ideal Ter o mundo em minhas mãos Seja qual Seja qual Seja qual Quando você sorri, imagem que fica até demais E eu não consigo mais pensar em nada Parece piada, essa tal de paixão Menina, me põe na tua mala e me leva pra bem longe daqui A vida é muito curta, vamos nos divertir Eu tô cansada de fingir que eu sou normal, será que isso é normal? Menina, essa cidade é tão pequena e esse mundo é tão grande Eu quero companhia e dar tua alegria O resto a gente pensa depois Seus olhos se apertam quando você sorri Imagem que fica até demais E eu não consigo mais pensar em nada Parece piada, essa tal de paixão Menina, me põe na tua mala e me leva pra bem longe daqui A vida é muito curta, vamos nos divertir Eu tô cansada de fingir que eu sou normal, será que isso é normal? Menina, essa cidade é tão pequena e esse mundo é tão grande Eu quero companhia e dar tua alegria O resto a gente pensa depois Menina, me põe na tua mala e me leva pra bem longe daqui A vida é muito curta, vamos nos divertir Eu tô cansada de fingir que eu sou normal, será que isso é normal? Menina, essa cidade é tão pequena e esse mundo é tão grande Eu quero companhia e dar tua alegria O resto a gente pensa depois O resto a gente pensa nós dois O resto a gente pensa depois Menina, 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 menina Menina, menina Eu te comendo a lara de tudo Tôται comendo a lara de tudo Eu te comendo a lara de tudo Fiz, era pouco entendo Deixado todo quebrado, desfigurado Irreconhecido até pra mãe Mãe, olha só que legal Carro que eu ganhei no Natal Tu que me deu esse cuidado pra que não arranhe Menino doido, tu quebrou até os brisos Tem noção do prejuízo? Acho que o teu pai vai te matar Os olhos dele esperando Carro do ano, teu modelo italiano Que acabaram de inventar Carrão da porra, tu pisava, ele voava Tu freava e decorava E eu adentroava e debater No bate-bate com a cabeça no volante Foi peus, vidro da frente Arrava a frente, eu não pude conter Com sangue quente, cortei a testa Quebrei os dentes, toda aquela gente Peste, não vem ninguém me ajudar Nem se mexiam, pior que isso Eles iam dentro, preto, tempo fecho Os homens flamorados vão cantar Eu quero é ver o louco Só na mãozada eu tentei seis Mas detestei matar Eu quero é ver o louco Sem controle, tocando foto É hora de cantar Meu ódio por automotores começou cedo Depois que eu tranquei os dedos na porta de um opalão Meu pai de dentro se ria Que se mijava, achou que o filho festejava Era de ódio, encobre danião Depois do dedo foi o braço, a perna, as costas Tudo vida bate a posta Pois muitos vão lhe testemunhar Tanta fratura que deixa a doutora louca Pina até no céu da boca Tu canta só de frente pra contar Eu quero é ver o louco É pedir muito enfermeira, vim me ajudar Eu quero é ver o louco Ô enfermeira, gente boa, vem me medicar Ha, ha Eu quero é ver o louco 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 Puxa o rock, meu filho André Aí, André Pô, botou pra ganhar Foda, foda, foda Isso aqui vai pra galera do Capital Tio Contra todos e contra ninguém O tempo passivo nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedra nos sapatos Onde carros estão estacionados Seu ano por rua As casas escuras Carros passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo passeio como eu sempre quis Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não importam seus atos Eu não sou mais um desesperado Seu ano por rua As casas escuras Ruas passam A luz tem cheiro de gasolina E óleo de céu E toda plataforma E toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não importam seus atos Eu não sou mais um desesperado Eu não sou mais um desesperado Seu ano por rua As casas escuras Carros passam Carros passam Carros passam Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fulminense No Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto No enchante dos papéis E documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? 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 Mas aí, vamos faturar um leão Quando vivemos, rodar as almas Dos nossos índios do leão Que país é esse? 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 Um exemplo de bondade e respeito E o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo A minha turma é legal Que diz, eu te amo Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos menino, somos corfinho Homem serei beija-flor Leão, eu preciso, quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Família onde amigos Quero irmãos e irmãos É que eu extendi o lenda do amor E no meio de uma depressão Te ver e ter beleza e fantasia E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? Eu te amo 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 Muito obrigada, galera! A gente se vê em breve, hein? Ela dormiu Do calor nos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu Do calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Nas suas armadilhas de amor Não lhe enviarei Não lhe enviarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Não lhe enviarei Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 Muito obrigada Boa noite Até breve Até a próxima Obrigada, obrigada, obrigada Valeu Obrigada, obrigada Eu quero te encontrar Hoje eu decidi Não me chatear Não me chatear Só por hoje Eu quero te mostrar Que eu sei sorrir Que eu sei agradar Só por hoje Se quiser testar Quanto um dia pode durar É só tentar E se quiser saber Quanto um dia pode valer Pode apostar Pode apostar Pode apostar É só você querer É só você querer Só você querer Só você querer Que tal viver Só você querer Que tal viver É só você querer É só você querer Só você querer Que tal viver Que tal viver Uma menina Uma menina me ensinou Quase tudo Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava nela E eu não tinha mais ninguém E eu tinha cedo E eu tinha cedo Cedo, 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 cedo E eu tinha cedo Ah, eu tinha cedo Oh, oh, oh Eu sei que ela terminou Que eu nem comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, já sei Ela falou, você tem medo E aí eu disse, quem tem medo é você Falou, você não devia Nunca ter repito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu te deixo cedo, 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 cedo E eu te deixo cedo, 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 cedo E eu te deixo cedo, 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 cedo E eu te deixo cedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tá com um padeiro, esse padeiro é um pandigo Esse ano é de consórcio Não é só chupar Não é só chupar Não é só chupar A Madonna ali parada no jardim Não resisti Por perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende o quê? Ela não é só chupar Ela não é só chupar Mas eu não sei af thuca E eu não sei Eu não sei Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela disse meu rapaz Açaí sem dante estrelas Açaí sem dante estrelas Ela disse meu rapaz Porque você põe a batalha Porque você põe a batalha Porque você põe a batalha O que ela me disse Dia nublado Dia depois da escuridão Que cola os pedaços As gotas de chuva Que agora já podem secar Deixa o sol abrir Deixa o sol entrar Adeus Tô perdida e não quero me encontrar Volte sempre Sempre que precisar Fico feliz por ser útil a você O telefone é o mesmo Eu continuo no mesmo lugar Imóvel Duma imponência impotente Ruminando promessas falsas E frustração Pra transformar em vitória A pequeneza de uma canção Deixa o sol Deixa o sol Abrir Deixa o sol entrar Deixa o sol Abrir Deixa o sol Entrar Um dia nublado, um dia depois da escuridão Que cola os pedaços As gotas de chuva que agora já podem secar Deixa o sol abrir, deixa o sol entrar Adeus, tô perdida e não quero me encontrar Volte sempre, sempre que precisar Fico feliz por ser útil a você O telefone é o mesmo, eu continuo no mesmo lugar Imóvel, numa imponência impotente Culminando promessas falsas e frustração Pra transformar em vitória a pequeneza de uma canção Deixa o sol abrir, deixa o sol entrar Deixa o sol abrir 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 Deixa o sol abrir Deixa o sol entrar Deixa o sol abrir Amém. Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo me fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa um dia e acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque nuclear Bomba de neutrons não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se ligar Vocês são velhos, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que fazer E agora tanto faz Eu já sei o que eu tenho que fazer Três crianças sem dinheiro e sem moral Não viram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Quando ela talvez tivesse o nome era Fátima E de repente o rio virou água E a ferida não cicatrizou E o livro se sujou E no terceiro dia E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará Música Que pena essa noite bem que te pedia Minutos da sua nova vida Me encontra quando é fantasia Em sonho ou em poesia Encontre nova despedida É escuro aqui dentro dos meus muros Quando ouço o sussurro do silêncio E penso na tua voz Em seguro o futuro Mais um dia, mais um prêmio Cresço eu no que fomos nós Música Que pena essa noite bem que te pedia Minutos da sua nova vida Me encontra quando é fantasia Em sonho ou em poesia Encontre nova despedida É escuro aqui dentro dos meus muros Quando ouço o sussurro do silêncio E penso na tua voz Em seguro o sussurro do silêncio Mais um dia, mais um prêmio Creio eu que somos sós Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Obrigado.